Música Meus amiguinhos do canal Fênix Fora da Berta Seja bem-vindo, se não é inscrito, se inscreva Se não clicou no joinha, clique, certo? E estamos aqui novamente com uma receitinha do Fênix Uma receita que particularmente eu gosto muito Porque quem não gosta de costela? Só de falar de costela, independente da maneira como seja feito É uma delícia Gente, vou tentar fazer uma costela um pouquinho diferente hoje aqui É uma costela que a gente vai, tipo, semi-cozinhar ela No fogão a lenha, certo? Para ficar bem gostoso E sem água, na panela de pressão Com alguns condimentos, coisa e tal, né? Então vamos aí dar uma aprimorada Dar uma receitinha bacana, certo? Aqui os meus ingredientes, meus amiguinhos Eu tenho aqui É... aproximadamente um quilo e meio de costela, certo? Tenho aqui duas linguiças calabresa Algumas cebolas Certo? Um pimentão vermelho E aqui uma pimentinha, né? Para dar um gostinho, certo? O que que acontece, meus amiguinhos, né? Nós vamos ter que cortar a cebola, certo? Então nós vamos cortar a cebola Vamos iniciar aqui cortando a cebola Opa! Eita! Aqui Pessoal, de preferência, cortar a cebola meio grossa Depois, para nós podermos montar lá É... ó Corta ela assim Digamos Sem... De preferência, sem desmanchar ela, certo? Aqui Ela... para nós fazermos a cama, né? Opa! Isso! Eu já vou... nós vamos montar essa Aí... ó Certo? Ó Não desmancha ela, né? Se desmanchar Aí fica ruim, né? Opa! Aqui Isso! Aí! Eita! Opa! Então o que acontece? Nós vamos cortar bastante cebola, certo? E daí... é... eu já volto aí para nós... para me explicar o porquê que eu estou cortando grosso assim, certo? Ok? Bom, amiguinhos... Bom, amiguinhos... já cortei aqui a cebola em rodelinhas, né? Certo? A gente cortou bem grossinho... vou deixar ali... Agora vamos cortar a nossa calabresa, certo, pessoal? Pessoal, a calabresa eu corto aquela aqui... ela aqui... em... é... pedaços grandes... certo? Grossinho... ó... Certo? Vamos cortando bem grossinho... para... ficar... fica bom para nós montarmos lá na... na panela, né? Então... opa... Eita! Está vivo a calabresa! Então... Aí vai ficar um pouco a gosto, pessoal... Eu vou colocar aqui... é duas... 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 digamos uma cada vez inteira, né? Certo? Só que... Digamos duas metades, né? Se você quiser adicionar mais... adiciona sem problema, né? Certo? Essa costela aí... você pode acrescentar alguns ingredientes... né? Tipo... se você não gosta de calabresa, por exemplo... Você pode pôr um... um outro tipo de linguiça, né? Um outro tipo de... digamos... é... é... é ideal que tenha alguma coisa além da costela, né? Vamos deixar aqui a costelinha de um lado... beleza? Aí... agora vamos cortar aqui, pessoal... o nosso pimentão... Aí o que acontece... que o pimentão, pessoal... Olha... não vamos picar ele, né? Vamos cortar ele assim, ó... Cortar ele grande, tá? Certo? Pedaços... pedaços... compridos, assim, ó... Aí... deixa tudo aqui... Obrigado ao pessoal que provavelmente está na estreia, né? Pessoal que me acompanha aí... meus amigos novos que estão chegando... Certo? E o pessoal que sempre me apoia... Bom... aqui temos o nosso pimentão... Vou deixar aqui do lado... bem bonito... E vamos cortar aqui, ó... A nossa pimentinha... Pimentinha aqui, ó... também... Ó... Essa aqui nós vamos dar... cortar em... 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 digamos... Isso... Deixar ele de um ladinho, né? Certo? Agora... é... nós vamos... é... Para a parte da montagem, pessoal... Certo? Amiguinhos... Estou com a minha panela aqui... Eu tinha a minha panela nova... bonita aí, né? E deu um probleminha na borrachinha... Agora... vamos improvisar... Vamos com essa aqui mesmo... Então... o que nós temos que fazer, pessoal? Vocês estão vendo as rodelinhas de... 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 Nós vamos forrar lá, ó... Vamos forrar... Hã... O fundo... Da panela... Com essas rodelinhas de... 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 Cebola... Certo? Olha... Vamos fazer um... Um fundo lá... Caprichadinho... Por quê, pessoal? É isto... Que não vai deixar queimada aí no caso, né? Porque... Como eu falei para vocês... Nós não vamos colocar água na... 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 na costela, né? Certo? Então... Ele não pode ter... Ele não pode... Não pode ficar em contato lá com... Com a... Com o fundo da panela... Certo? Aí... Bacana... Isso... Olha... Aqui... Bom... Então... Tá bonito, né? Agora, pessoal... Nós vamos colocar... Uma... Uma... Uma parte da... Costela aqui, ó... Aham... Vamos colocar... Opa... Vamos colocar... Uma... Um tanto de costela... Aqui... Quando tiver o ossinho, pessoal... Vocês deixam com o ossinho... É... Com o ossinho para baixo, tá? Isto... Vamos montar aqui, né? Aí... Bacana... Mais um pedacinho aqui, ó... Isto... Agora, pessoal... Nós vamos colocar... Uns pedacinhos de cebola aqui... Por cima... Né? Opa... Peraí que eu pulei uma parte aqui, pessoal... Eu pulei uma parte aqui... Então... A gente não pode o céu ficar... Gravando aí, certo? Aqui, pessoal... Nós colocamos um salzinho, ó... Certo? Isto... E agora, sim... Agora vai... Opa... Espavitou-se... Minha... Minha... Minha cebola aqui... Nós vamos colocar de novo... Mais um tantinho da... Da... Minha cebola aqui... Nessa parte aqui... Hum... Eu até... Tô até sentindo aí, ó... Certo? Beleza... Fizemos essa parte da cebola... Nós vamos aqui, pessoal... Colocar... Uma... 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 Digamos... Um tantinho de... De calabresa, ó... Olha... Isto... Aqui... E aqui... Certo? E agora, pessoal... Vamos partir para a próxima... Parte de costela novamente, né? Certo? A costela, né? Não é a costela do ladrão... É a costela mesmo... Bacana aí... Certo? E... Eu tô achando minha panela meio pequenininha, né? Isto... Agora, vamos acrescentar um salzinho aí, ó... Em cima, né? Certo? E... Vamos pôr aqui, pessoal... Uns... Os pimentões nossos aí... Nossos pimentões... Aí... Ó... Ajeitadinho aqui... Que ele vai dar uma pequena murchada, né, pessoal? Porque como... Quando começar... A... 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 A alha vai murchar um pouco aqui, né? Certo? Legal! Agora nós tampamos, pessoal... Certo? Vamos tampar aqui, ó... Ó... Vamos tampar... E levar lá para o nosso fogão a lenha... Depois aí eu tiro... Nós vamos com o segmento no prato, né? É... Ó... Não tem nada de água... Nós vamos tampar... E levar para o fogão a lenha... Certo? Então... Bom... Estão escutando o barulhinho? A costela está cozinhando, gente! E se a costela está cozinhando... Nós vamos dar... Dar... Um segmento aqui... Enquanto a costela cozinha... Que depois eu vou mostrar para vocês... Está bonita a costela lá, né? Eu tenho alguns ingredientes aqui... Que eu vou fazer uma espécie de molhinho... Um negócio assim, né? Então... Atenta aqui, pessoal! Eu tenho aqui... Um copo de vinho tinto... Seco... Uma xícara de trigo... Tenho alho... Cebolinha picada... Manteiga... Champignon... E... Dois caldos... É... Caldo de... Caldo de carne... Certo? Então... Enquanto... Enquanto a cozinha lá, pessoal... Eu vou fazer o seguinte, ó... Eu vou fazer aqui, ó... Eu vou pôr... Esse caldo aqui no... Num copo de medidor... Tá? Certo? Isso, cara! E vamos... Enquiluir ele... Certo? Olha... Coloca um pouquinho de água... Então esse é o nosso caldo... Claro que se quiser isso... Você pode cozinhar frango e tal... E fazer o seu... Fazer o próprio caldo, né? E eu no caso aqui... Vou ser mais prático... Vou usar aquele... Sabe? Sabe aquele um lá? Acho que você sabe em qualquer... Que eu tô falando, né? Isso! Então... Eu fiz um copo... Que eu vou acrescentar aqui, pessoal... A esta... A este segmento aqui, né? E... A costela tá cozinhando, né? Nós temos, pessoal... Umas batatas... De... Pequenas... Que também tá cozinhando, né? Tudo isso nós vamos... Acoplar tudo no prato, né? Tudo junto com a costela... Então... Atendo nesses detalhes aqui... Daí... É... Após... Nós já estamos no segmento... Vocês vão entender o porquê deste... Desses ingredientes aqui... Que a costela tá cozinhando lá... Na pressão... E aonde que vai encaixar isso? Tá certo? Ó, amiguinhos... Cozinhamos a nossa batata... Certo? Ela tá, digamos, cozida... Nós vamos fazer o quê? Vamos acrescentar aqui... Um salzinho nela, ó... Certo? E... Um... 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 Um fiozinho de óleo nela aqui, ó... Certo? Só pra lá... Ah... Vamos dar... Vamos dar uma pequena... Mexidinha aqui nela... Só pra lá... Pra nós poder... Listo... É... Uma... Pimentinha... Do reino... Certo? Mais... Uma... Uma... Mexidinha aqui... Certo? Certo? Como é que é o negócio? Tchum... 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 É isso? Esse tanto aqui... Hmm... Pronto... E aí... O que é que acontece, pessoal? Nossa costela tá quase pronta lá Agora nós vamos Isso aqui vai pro fogo Lá agora, certo? Daí nós vamos dar continuidade lá no fogão Ok? Vamos tirar a hora da nossa costela aqui Opa Opa Deixa eu puxar um pouquinho aqui Tá pegando fogo Eu tô morrendo aqui, tá? Tá um brasidão Muito perigoso, né, pessoal? A panela, hein? Pô, tem uma panela boa, né? Essa panela aqui é uma reserva Há muitos anos que nós não usamos ela Mas como a outra Estragou a borrachinha Aê Aê Opa Nossa Caiu, caiu demais Olha aí, pessoal Certo? Bacana? Olha aí, pessoal Tá tudo derretidinho aqui, olha Ó Olha a costela aqui Certo? Né? Agora nós vamos Olha, né? Agora nós vamos deixar aqui, ó Vamos deixar ela aqui mais um pouco Né? Certo? E nós vamos dar seguimento na outra parte do prato lá Por lá Então, ele tá nessa situação aqui Vamos deixar tampadinho aqui Que agora nós vamos Vamos deixar de um ladinho aqui no fogão Né? Certo? Foi o meu fogão além aqui, né, pessoal? Pessoal, essa parte eu vou ter que fazer no gás aqui, né? Que é a minhas A minhas batatas, né? Isso Agora não quer sair Pera aí que eu vou dar um jeito Vou dar um jeito que ela sai aqui Opa Sai Sai Ó, você pode usar aí manteiga, margarina Ele fica até o que eu quiser, né? É Vamos deixar derreter Deixa eu dar uma derretidinha aqui, pessoal Então nós temos a nossa batata aqui, ó Ó a nossa batata Que já tá com um salzinho Tá com um temperinho E nós vamos Deixa eu derreter aqui Pessoal, nós vamos pôr essa batata Aqui, ó Certo? Olha aí Olha aí Opa Olha aí Opa Como é que eu põe essa batata aqui? Opa A batata vai dar uma fritadinha Uma tostadinha, né? É Ó Dá pra ficar bonito lá, né? A hora que nós estiver montando tudo lá, né? Vai ficar muito bonito, né? Isso Pronto Pronto? Aí Pessoal Aí Então ele vai dar uma fritadinha, uma tostadinha aí Quando estiver pronto eu já mostro pra vocês aí como é que ele ficar, ok? Pessoal, olha Ele deu uma fritadinha, então O que acontece, eu tô virando ela, né? Tô virando ela, né? Tô viradinha com todas elas Pra que ela pegue essa Essa Esse queimadinha, né? Esse tostadinho dela Que daí é que vai ficar beleza Certo? Então Estamos no caminho Já dando seguimento novamente Entendeu? Bom Aqui já tá bacana, né? Então agora, pessoal Vamos tirar Vou tirar essas batatinhas aqui, ó Deixar ela numa travessinha aqui, certo? Uh Aí, ó Aí Já tá Já pegou aqui o Opa, deixa eu só puxar pra cá Pra aliviar o fogo, senão vai queimar tudo Vai torrar tudo Minha janta Bom Aí Isso aqui nós vamos deixar guardadinho lá Filma aqui essa parte Agora aqui, pessoal Essa raspinha que ficou aqui, ó Nós vamos Tacar dois Dois dentinhos de alho Tá? Dois, não Acho que três dentinhos de alho, né? Certo? Aí Vamos fritar nessa mesma Sujeirinha, né? A sujeirinha que eu falo Nesse fundinho aqui Que ficou da batata, né? Esse queimadinho Porque, pessoal A raspa A raspa Da panela Do alimento É que é o gostoso Certo? Opa Ó Só vamos acrescentar aqui Nossa cebola Vamos entrar nessa cebola Opa Certo Certo Ó Só fritamos aqui, pessoal Agora Meus amiguinhos Nós vamos Acrescentar Aquele caldinho nosso Certo? Ui Aquele caldinho Quinor lá Que nós tínhamos É Caldo de carne, né? Opa Que nós Dissolvemos ele, né? Certo Deixa ele dar Aí Ele vai dar uma Fervidinha Vamos acrescentar Aqui o nosso Champignon Certo? Aí Beleza Deixa ele aqui Apuradinho Com uma Pidadinha De sal Aqui, pessoal Né? Depois, claro Né? A gente vai dar uma Provadinha Pra ver como é que ficou Certo? Deixa ele dar Uma Fervurinha Aí Né? Vou acrescentar Aqui um pouquinho Da De De Uma Digamos uma colher Aqui de De manteiga Junto aqui Só pra Pra dar uma Melhorada Aqui, certo? Deixa ele dar uma Fervidinha Aqui, pessoal Daí eu já Volto aí, certo? Olha aí, ó Certo? Então ele deu uma Fervidinha Coisa e tal, né? Diluiu bem Os negócios aqui Agora, pessoal Nós vamos Acrescentar aqui Um 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 Trilhinho, certo? E mexendo Pra não Enpelotar, certo? Pra não Enpelotar Né? Aí, ó Aí mexendo Senão Não deixa Enpelotar Certo? Opa Então 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 Ele tá Assim, certo? Nós estamos Cozinhando Aqui, né? Cozinhando O trigo Pra não Ficar Eu fui mexendo Aqui pra não Enpelotar Então ele tá Assim, certo? Agora nós vamos Acrescentar aqui, ó Pessoal Um copo De vinho tinto Seco Certo? Isto Ó E vai mexendo Pra ele diluir Bem aqui Pra ele ficar Bem bacana Certo? Isto Vai mexendo Até ele dar O ponto Aqui, certo? Ora Bom Aqui Ele tá Nesse ponto Aqui, certo? Então Agora O que nós vamos Fazer? Nós vamos Pegar Uma travessa Né? Eu vou Derramar Ele Numa Travessa Nesse Nessa Parte Aqui Que tá Esse Ponto Aqui, certo? E Vamos Colocar A Costela Em cima Dele, certo? Pessoal Como é Uma coisa Que eu tenho Que fazer Uma montagem Aqui Aqui No fogão E na mesa Eu já Mostro Pra vocês Como é Que ficou Ok? Então Aquele molho Que nós fizemos Na frigideira Lá A gente Colocou Aqui No fundo Da travessa Certo? Claro Que a costela Do jeitinho Que ela Está aqui Ela já Tá Deliciosa E a batata Então Se até Quisesse comer Assim Eu veria Sem problema Mas agora Nós vamos Começar A montar Aqui O nosso Prato Pessoal Vamos Colocar Aqui As costelas Os pedacinhos De costela Em cima Aqui Olha Que maravilha Eu deixei Pessoal Eu não tirei O osso Porque Vocês sabem Que Nossa Dá até Para ir comendo Já Ele dá Um certo Sabor Então Eu deixei Até com o osso Mesmo Sem 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 É Não quis tirar Para não Não perder O sabor E isto Vamos montar Aqui Dessa maneira Correto Porque O que que acontece Quando você Quando você Coloca Um Vários Alimentos Se você Condiciona Um Ou Outro Ele Acaba Assumindo O sabor Né Um Assume O sabor Do outro Né Certo Que é Isso Que dá Olha Que Que bonito Bom Deixa eu ver Aqui tem mais um pedacinho De costela Isso Agora Nós vamos Colocar Aqui Nossa Aqui Um Aqueles Pimentão Que a gente Que a gente Fez Que a gente Colocou Por cima Né Isso Agora Nós vamos Colocar Aqui Nossos Pedacinho De canabresa Certo Nada Impede Que Que já desse Para comer Ali Do jeitinho Que estava Sem problema Sem problema Gente Mas só que Para você montar O pratinho Bonito Na mesa Para não Ficar Separado Isso Olha Olha Pessoal Esse Caldinho Aqui Caldinho É demais Deixa ele aí Certo Bom Agora Pessoal Vamos posicionar Aqui a nossa Nossa batata Olha Olha Aqui Nossa batata Que a gente tinha fritado Lá pessoal Né Certo Olha Deixa ela Entradinha aí Né pessoal Aqui 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 Certo E aqui Certo Bom Aqui pessoal Nós temos Quando nós Cozinhamos A costela Ele Ele saiu Esse caldo Né Esse caldo Ficou lá Mesmo Nós não colocando água Ele acabou Acabou Saindo Esse caldo Junto Né Então Nós derramamos Aqui um pouco Em cima Olha Olha Não vou Chegar Colocar Tudo Vou deixar Isso Vou deixar Aqui um pouco Certo Certo E agora Pessoal Nós vamos Eu vou passar Vou passar Pessoal Aqui não vai Eu vou passar Um pouquinho De Margarina Margarina Nas batatas Certo Olha Aqui ó Só pra ela Dar uma Ele dá uma Suavizada Aqui na Na batata Pra não ficar Sabe aquela batata Cosquenta Não ficar Cascuda Como eu fiz Tudo isso E eu fiz ali O molho Separado Antes E daí eu fiz A costela E tal Um separado Outro Nós vamos Levar Ao forno Só pra ele Dar uma Digamos Uma fusão Certo Isso Nossa Pessoal Eu tô me lambendo Aqui Eu tô me lambendo Pra mim Comer isso Meu Deus Então Aqui pessoal Ele tá Prontinho O prato O que nós vamos fazer Nós vamos levar Lá no forno Pra ele Dar uma Fusãozinha Dar uma Aquecida Por completo Juntar Todos os ingredientes Pra ficar Saboroso Então Essa A costela É de Panela De pressão Só que A gente Deu uma Reformulada Nessa receita Pra que ela Ficasse Com um jeitinho Fênix Porta aberta Ok Pronto É meus amiguinhos Bom A receita Se desenrolou A gente fez daqui Fez ali Deu uma acrescentada E tal Né E Fizemos a nossa Costela Do nosso jeito Do jeito Fênix Né Então Bora dar uma olhadinha Ficou alguns minutos No forno Né pessoal Não se preocupem Todos os ingredientes Vão ficar certinho Na descrição Do vídeo Né pessoal Na descrição Do vídeo Também tem o link Dos meus canais Membros Do meu canal Né Os meus amigos Né Então Conheçam eles Certo Deixa o joinha Deixa o seu comentário E vamos ver Como é que ficou Né Que tá Bonito O cheiro Pro momento Tá Opa Olha Já deu Ele deu uma fusão Tava tudo Né A costela tava cozida A carne A batata Tava Feitinha Né E deu o molho E tal Foi só pra Dar uma junção Ali Né Certo Deixa eu desligar aqui Né Só que agora O problema é pegar Esse negócio Pegar Que não é fácil Opa Não posso me queimar Né Gente Olha A pessoa Oh Meu Deus Do céu Tá bonito E tá quente Opa Olha aí Ó Nossa Mãe Que Deus Certo Deixa eu me sentar aqui Que eu mereço Apreciar aqui Porque Deu trabalho Pessoal Deu trabalho Deu trabalho Pra fazer Toda essa extensão Aqui Pode ir um pouquinho Mais pra trás Lá Que daí se pega tudo Consegue pegar Eu E os pratos Isso A minha câmera Minha esposa Minha esposa Tem uma paciência DJ Tadinha Ela filma Ela Ela ajuda A organizar A louça A dar uma arrumadinha Aqui Né E hoje Tá bonito Né Pessoal Bom Aqui está a costela Né Uma costela Feita na panela De pressão Daí acrescentada Um pouquinho Junto com o fogão a gás Porque a gente Tive que fritar As batatas E tal Daí foi feito Um molhinho Coisa e tal Então eu vou começar Naquela parte difícil Né Agora Agora A parte mais difícil Que tem Né Eu vou ter que pegar Aqui um Um arrozinho Branco Né Certo Isso Aqui Pessoal Tem mais Né Claro A gente tem Eu sempre digo isso Né Quando tem alguma Coisinha aqui em casa A gente A pegar Digamos Mais acompanhamento Feijão Etc E salada E tal Eu não Eu tenho um prato chique Então eu gosto de comer só ele Vamos começar aqui Por uma Batatinha Olha Vamos pegar uma batatinha Por pra cá Vamos pegar aqui Uma Um pedacinho Da costela Aqui ó Vamos pegar Olha Olha só Opa Isso Agora vamos pegar aqui Uma calabresinha Né Aquela Calabresinha Certo O prato fica bonito Né Isto Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um pouquinho De bagunça Aqui né Eu vou pegar aqui ó Um pouquinho Um pouquinho desse caldinho Né Opa O misericórdia Aí é complicado né gente Aí é complicado Olha Aquele caldinho lá Aquele molhinho que a gente fez Ó Certo É que eu não quero estragar o prato Tá bonito né Eu não quero estragar o prato Mas ó Olha Nossa Tá saindo lá Cala a boca Gente Olha E Né Vamos Né Pode chegar por cá produção né Vamos ver aqui ó Bom Vamos aqui na parte da costela Pode dar uns Chegar bem pertinho aqui Olha aqui pessoal Aqui nossa costelinha Ó Olha Olha Aqui ó Como tá soltinho Ó Misericórdia né Hum Meu Deus Ó Daí não tem como né Mas não tem como você falar assim Que é Que tá ruim Tem que falar que tá bom Hum Meu Deus Deixa eu ver o arroz Com o molhinho Aquele molhinho Que eu coloquei por baixo No fundo da travessa Misericórdia Gente Olha Tem coisa que é gostosa E tem coisa que é muito gostosa Hum Hum A calabresa Amo cortar delicadamente Um pedacinho da nossa calabresa Hum E mais um pedacinho da costela de novo né Olha Aqui um pedacinho Um pedacinho Cortei um pedacinho da costela Vamos cortar um pedacinho da calabresa Vamos cortar um pedacinho da nossa batata aqui pessoal Né Essa batatinha que é tostadinha aqui ó Isso Vamos pôr tudo junto aqui E um pouquinho do arroz aqui né Isso Agora vamos espetar aqui ó A batata Respetar a calabresa Respetar lá O nosso pedacinho da costela Tudo juntinho aqui ó Hum Hum Como é que faz isso Você que faz receita Você que faz comida E você gosta de fazer comida E você faz a comida E você fez E a comida tá gostosa Me ensina aí gente Como é que você apresenta o prato no Youtube Só fazendo só um assim Hum E pronto Não tem como cara Tem que comer Tem que comer bastante Porque é o seguinte Tá bom Tá muito bom As vezes o pessoal fala Ah o Fênix experimenta e continua comendo Mas gente Tá muito bom Nossa mãe do céu Olha isso Pessoal sabe que a calabresa Ela tem um jeito Quando você faz ela Aquela cozinha e tal Agregado um molinho desses Hum Hum Obrigado o pessoal Que tá na estreia Hã Hum Tá bom Vamos dar uma pequena pausa Pegando a pausa Porque ainda vou me alimentar Né Normalmente Eu tenho a minha latinha misteriosa Aqui né Mas tá muito frio gente Uma costela aqui Que ela ficou No fogão a lenha E ao forno ao mesmo tempo Né Tá tudo Isso aqui tá O aroma aqui tá incrível Né Então Como tá frio né Vinho Um brinde A você que é amigo do meu canal Você que me acompanha Você que vem nas minhas lives Vem nas minhas estreias Você que deixa no comentário Que Deus abençoe você né Um brinde A minha vitória A sua vitória A vitória da sua família A vitória do seu canal Que tudo corra bem pra você Tim tim Vamos comer mais um pedacinho Só mais um pedacinho gente Vai deixando o joinha aí Hum 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 Costela Batatinha Hum Hum Muito bom Muito bom Muito bom Falaram aí pra gente passar por baixo da mesa Mas essa mesa aqui meio baixinha né Não tem como gente Eu vou arrumar uns cachorrinhos pra latir junto comigo né Tá bom Meus amigos queridos Um grande abraço do Fênix Porta Aberta Sempre tem uma receitinha nova no canal Pessoal me dá uma força aí Pedir não é vergonhoso Eu peço pra vocês Que vocês são meus amigos Deixa o meu joinha Deixa o meu comentário É Divulguem o meu canal E E se você puder falar De Fênix Porta Aberta Na sua live Na sua estreia Em qualquer lugar que você esteja Eu vou ficar muito agradecido Do fundo do meu coração Né Claro que eu não vou parar aqui gente Eu vou continuar Eu vou fechar o vídeo E eu vou continuar Jantando e jantando e jantando Ah Tchim tchim E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos comer aqui Isso ficou bom demais 还 E E E E E E E E E Obrigado.